Você já deve ter visto esse vídeo aqui, sobre a movimentação da tela parada. Só que qual o problema? Ninguém consegue fazer. O Nobru não conseguiu fazer. Não tem como fazer não, tropa. Essa movimentação velha aí não, mano. O Serão não conseguiu fazer. Viado, nem um cara que gravou o vídeo e postou no YouTube não tá dando certo. Você acha que o meu vai dar? O meu não vai, ó. Quando eu boto pra frente aqui, ó. A desgraça fica coisado, mano. Eu não consegui fazer. E eu jogo no emulador, então o cara ensinou errado. E eu vou ensinar vocês da maneira certa. Primeiro, não dá pra fazer no emulador BlueStacks nenhum parecido. Não dá. E também não dá pra fazer no mobile. Então é fazer aonde? Tem que usar esse programa aqui chamado Google Play Games no PC. E baixar o Free Fire, que é o Free Fire oficial da Garena que o pessoal fala. Só que esse Free Fire pra PC não tá disponível no Brasil ainda. Então tem que usar VPN pra baixar ele. Mas eu consegui. E entrando aqui no jogo, não precisa fazer aquele negócio lá de misturar. Colocar pra misturar o processo lá de correr. É só você pegar aqui e entrar no treinamento. E como vocês podem ver, ó, o Rude não aparece. Tem algumas teclas que não aparecem, porque é tudo no teclado. Tipo, pra correr tem que ser Shift, ó. Aí você clica no Shift e clica no analógico, ó. Que é o WSD. E aí começa a movimentação rápida. E aí começa a movimentação rápida. Obrigado.